Koshikuru, koshikuru, mulukum, koshikuru, mulukum, kum Abude, no seu nome, abude, 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 no seu nome, abude Abudê, no seu nome abudê 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 There is power, there is power in the name of Jesus There is power, there is power in the name of Jesus There is power, there is power in the name of Jesus There is power, there is power in the name of Jesus There is power, there is power in the name of Jesus There is power, there is power in the name of Jesus There is power, there is power in the name of Jesus There is power, there is power in the name of Jesus There is power, there is power in the name of Jesus There is power, there is power in the name of Jesus Abudê, Abudê, no seu nome abudê Abudê, Abudê, no seu nome abudê Abudê, 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 no seu nome abudê Abudê, 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 no seu nome abudê There is power in the name, oh Jesus There is power in the name, oh Jesus There is power in the name, oh Jesus There is power, there is power in the name, oh Jesus A poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome There is power in the name, oh Jesus 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 A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, a poder A poder, a poder, a poder, a poder A poder, a poder, no seu nome A poder A poder A poder No seu nome A poder Ler o espalha Ler o espalha Ler o espalha In the day Oh Jesus Ler o espalha Ler o espalha In the day Oh Jesus Ler o espalha Ler o espalha In the day Oh Jesus Ler o espalha Ler o espalha In the day Oh Jesus A poder A poder E seu nome E seu nome A poder A poder A poder Em seu nome A poder A poder A poder No seu nome A poder A poder A poder No seu nome A poder A poder A poder No seu nome A poder No seu nome A poder A poder A poder Oh Jesus, there is power in the name of Jesus. 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 Abude, abude, no Seu nome. Abude, 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 no Seu nome. Abude, abude, abude. Abude, abude, abude. Abude, 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 no Seu nome. Abude, 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 no Seu nome. Abude, abude. Abude, 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 no Seu nome. Há poder, há poder, há poder no Seu nome Há poder, há poder Jesus Há poder no Seu nome Há poder, há poder Jesus Há poder no Seu nome A poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder No seu nome, a poder, a poder Jesus, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no Seu nome A poder, a poder, Jesus A poder, no Seu nome A poder, a poder, a poder, no Seu nome A poder, Jesus, a poder, no seu nome A poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, Jesus, a poder, no seu nome A poder, der espalha, der espalha Entendeu, Jesus, der espalha A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome A poder, a poder, a poder, no seu nome Amém. 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 Poder, a poder, no seu nome, a poder. There is power, there is power, in the name of Jesus, there is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, in the name of Jesus, there is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, in the name of Jesus. There is power, there is power, in the name of Jesus. 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 A poder, a poder, no seu nome, a poder A poder, a poder, no seu nome, a poder Lero e fala, lero e fala, entendeu, vou te usar Lero e fala, lero e fala, entendeu, vou te usar Lero e fala, lero e fala, entendeu, vou te usar A poder, a poder, no seu nome, a poder A poder, a poder, no seu nome, a poder A poder, Jesus, a poder, no seu nome, a poder A poder, a poder, no seu nome, a poder A poder, Jesus, a poder, no seu nome, a poder A poder, a poder, no seu nome, a poder Lero e fala, lero e fala, entendeu, vou te usar Lero e fala, lero e fala, entendeu, vou te usar 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 Lero e fala, lero e fala In the name of Jesus, there is power. Nero is power in the name of Jesus Nero is power in the name of Jesus Nero is power in the name of Jesus Abudei, Abudei, no Seu nome Abudei, 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 no Seu nome Abudei, Abudei, Jesus Abudei, 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 Jesus Abudei, 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 Jesus Teotizar De Oaipara Entendeu Teotizar Teotizar Entendeu Teotizar Não Michel Abudeu Jesus Há poder no seu nome, há poder, há poder, Jesus, há poder no seu nome, há poder, há poder, Jesus. Há poder no seu nome, há poder, há poder, Jesus, há poder no seu nome, há poder, Há poder no seu nome, há poder, Jesus, há poder. Amém. 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 Amém.